Ah, então pessoal, é o seguinte, você acha que aqui ninguém leva nada a sério? Ah, sabe de nada, inocente! Gente, tem uma coisa que a turma do Chipeguei leva a ferro e fogo. Ave Maria, o que que é? É diversão e palhaçada. Tem alguma dúvida? Então dá uma olhada. Posso falar com você um minuto, minha querida? Rápido, sim, eu tô atrasada. É um minutinho. Pode falar. Tudo bem? O meu seu nome? Carol. Carol, vem cá por aqui, Carol. Doutora, por favor. Sim. Posso, doutor? Tudo bem? Tudo bem? Nós temos um método aqui, mulheres geralmente gostam de manter o corpo em... Ok. Ok, até um corpo fantástico. Você tem um corpo bonito, né? Pode perceber. Ah, é, mas você quer se matar e melhorar o corpo dela? Sim, sim. Nós temos um método agora, sem você ficar tomando aquele monte de remédio, um método suíço, francês, é misturado, formado. Em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatônica, biografia dragmata e a surgir eletrônica. Ok? Então tem esse método bacana, que é o método crepe, ok? Mas vai, Magda, você mesmo? Magda, porra? Eu te garanto pra você que se você, você falou, convicção, não tem... Vamos fazer? Eu preciso que você fale. Vem cá, doutor, que eu vou abrir, doutor. Que você fale assim. Não tem que tomar nada? Aí começa o método. Confia, confia. Primeiro que eu te falei, quem comanda o corpo? A mente. Você tem que querer pra dar certo. Esse é o método novo, né? Que você tem que falar assim pra mim. Eu quero emagrecer com esse método crepe. Eu quero emagrecer com esse método crepe. Aí, agora fecha os olhos. Fecha os olhos. Aí. Aí. Esse é, esse é, esse é. Olha. Aí. Você pôs a fita na boca. Não pôs comida por ano. Ah, dá licença. Tá louco? Nada. Ninguém atendendo aqui, não? Pode sentar aí mesmo. É? Pode sentar aí mesmo. Pode sentar aqui? Só um minutinho. Vocês dão licença? Posso? Alô? E aí? Tô aqui ainda. Tá zoando? Desculpa. Desculpa. Tá dando rola em cima. Tá. Acabou. Não, o que acontece é que tá dando rola. Você tá sacanagem comigo? Ah, você de novo. Olha o toque nele. Tem que parar aí mesmo. Pera aí, cara. Você tá zoando comigo? Tira comigo. Você tá de brincadeira comigo? Essa brincadeira não. Não acredito. Ah, tá bom. Hahahaha Hahahaha Dá um tempo, amigo Hahahaha Tá horrível Olha, mano Dá um tempo, velho É horrível Peraí, pô Peraí 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 A recepção Até agora, tô muito tempo aqui Tá esperando também Tá esperando também Tem tempo pra achar aqui, cara Demolou pra caramba Alô? Oh, filho Tudo bem? É? Mentira Hahahaha Hahahaha Desculpa Não pode ser verdade Hahahaha Mentira Hahahaha Hahahaha Mentira Hahahaha Hahahaha Peraí, 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 peraí. É meu, meu. Sai fora aqui, meu. Não, foi bom, velho. Eu dei uma aula lá em cima, você percebe? Ah, tá, deu uma pa... Tá vendo como é que eu vou primeiro agora? Ah, não quer? Nem ele, meu bem. Tia? Oi. Tia, ó, o presente pra você, ó. Não, que não, eu já tenho dois. Vocês têm quanto? Dois cachorros. Dois são o terceiro. É de graça. Não, obrigado. Tá bom, não quer, né? Também não te quero mais! Cachorro boa! Vixe, agora boa! Cê tá louco? Calma! Pode não, cê tá doido! Cê não diz, ai! Cê é doido! Cê não diz que não quer! Moça! Moça, eu quero só pra você, toma! Não, obrigado, eu já tenho em casa. Cê não quer? Tô com pressa, meu. пром! Tô com pressa! Cê é doido! Cê não faz isso! Tô com pressa! Não faz isso! Dêpris que não tem mais você! Tô com pressa, pra mim um pouquinho mais pra você! Tô com pressa, o que tê fez com animal? ное Deus! Tê é doido! O cão já foi para o espaço e agora vai pra Marte. Moço, moço, que bom assim, ó, tomou. Não, moço, não quero, obrigado, muito bom, não quero, não, obrigado, tá bom? Eu tô te enganando. Não quero arrumar um dono pra ele, não quero, obrigado. Também não te quero mais. Moço, cê é louco, moço. Cê é louco fazer isso aí na piscina, moço. Cê é louco, cê é doido. Cê é louco, não queria. Cê é, moço, mas e daí, moço, arruma um dono, sai, moço. É, nossa nariz, senhor. Vai. É, pessoal, é tudo brincadeira, tá? Nenhum animal dessa produção sofreu agressão, não se preocupe. A não ser, naturalmente, os animais de teta dos nossos atores. Com pessoa que ninguém te quer. Cê tá louco, moço, cê tá louco. O que foi? O que foi, moço? Cê tá louco, cê tá louco. Cê vai cair no arco pro céu de nadal, vomora. Não, o cachorro, cê tá louco. Só vai ser a fazer isso, cê me dava, o cachorro, cê tá louco. Eu te ofereci. Não, cê tá louco. Moço, moço. Cê quer um cachorro pra você? Não, obrigado. Não, eu tenho já, eu tenho bastante. Eu tô dando. Obrigado. Não quer? Não quer? Mas com pessoa que ninguém te quer. Vai embora também, não se quero mais, meu. Você é louco, meu? Você não vai estudar comigo, hein, meu? O quê? Você é psicopata, cara. Você não vai estudar comigo. Faz o seu problema, meu? Problema? Faz o seu problema? Você não vai estudar comigo. Toma. Faz o seu problema. Peraí. Você não vai estudar comigo. Hã? Eu vou dar uma vanda. Você não pega eu. Eu vou dar. Você não pega eu, meu tamanho. Eu não gosto de homem. E aqui, você não gosta de homem, hein? Não. Vai contar da minha porrada. Você pode me ajudar? Você pode olhar minha mala? Tá super pesado. Segura pra eu fazer xixi rapidinho. Eu vou confiar em você, hein? Aqui é tudo que eu tenho na minha vida. Ô, moça! Minha mala! Buscane! 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 Ó, ó, ó! Você tá me abrindo a minha mala? Eu vi você tentando abrir minha mala aí, ó. Eu vi. Fala no que você tá olhando pra mala. Vou tirar minha mala um pouquinho. Deixa eu ver. Olha pra mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.